De volta para falar da novela dos caixas eletrônicos de Rio Preto. Apesar da resistência da maioria dos bancos, algumas agências começam a ceder. Mas a equipe percorreu as ruas da cidade e constatou que algumas instituições financeiras voltaram a abrir os caixas às 6 horas da manhã, assim como acontecia até então. Pelo menos dois bancos abriram as agências pela cidade às 6 horas da manhã, como determina uma lei municipal. As instituições ainda estão em desacordo com uma decisão judicial que manda que os estabelecimentos permaneçam abertos durante as 24 horas do dia. A multa pelo descumprimento da decisão judicial é de R$ 1 milhão ao dia. Já agir em desacordo com a lei municipal gera uma penalidade de R$ 22.900 ao dia. Por isso, algumas agências já começaram a rever a situação do horário de funcionamento. Os clientes que encontraram os caixas em funcionamento ficaram aliviados. A gente que trabalha, eu trabalho o dia todo, é fundamental que o caixa continue o horário que ele tinha, pelo menos até às 10 da noite. Para mim foi excelente. Estou saindo de viagem e precisava de um recurso antes de viajar. Então chegar aqui logo de manhã e ter o caixa aberto é fundamental. Perfeito, a gente precisa disso. Vou trabalhar até às 18 horas. Se eu não fizer esse serviço agora, eu vou fazer que dia? Mas a realidade, na maior parte das agências de Rio Preto, ainda é de desrespeito ao horário de atendimento ao público. Neste banco, muitos clientes perderam viagem, encontraram as portas abertas, mas os caixas desligados. Não existe um negócio desse. E eu quero ver como é que vai se virar a população. Vai virando, vai complicando cada vez mais para o cidadão de bem. Tem que chegar no consenso para melhorar isso aí. A população não pode ficar à mercê disso aí. É aquele jogo de pressão, né? Os bancos tentam pressionar de um lado, a Câmara de outro. Enfim, a Febraban disse que recebeu ontem a intimação para cumprir a decisão liminar da 5ª Vara Cível de Rio Preto, determinando que os caixas fiquem abertos 24 horas por dia. A federação disse que agora avalia junto aos bancos as medidas judiciais cabíveis. A federação disse que recebeu ontem a partir da 5ª Vara Cível de Rio Preto, determinando que os caixas fiquem abertos 24 horas por dia. A federação disse que recebeu ontem a partir da 5ª Vara Cível de Rio Preto, determinando que os caixas fiquem abertos 24 horas por dia.